Ifigênia em Taurida de Eurípedes, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. As personagens do drama, Ifigênia, Orestes, Pílades, Coro de Cativas Gregas, Boiadeiro, Toas, Mensageiro, Atena. Prólogo, Ifigênia, Pelo e Pistam Tálida foi a Pisa com éguas velozes e depois a filha de Enoma ou, dela floriu Atreu e de Atreu os filhos Menelau e Agamemnon, e deste nasceu, Ifigênia, a filha da filha de Tindário, que perto dos vórtices que Eurípo Vário revolve com vento forte no mar escuro ou pai, ao que parece imolou a Artemis por Helena no ínclito vale de Áulida. Aí mesmo o rei Agamemnon reuniu a expedição grega de 10 mil navios, querendo obter coroa de bela vitória em Ilion com Aqueus e punir núpcias ultrajadas de Helena, grato a Menelau. Na terrível calmaria sem lograr ventos, consultou a Pira e Cáucas e lhe diz isto, ó soberano chefe do exército grego Agamemnon, não te zarparão do solo antes que imolizar Artemis, tua filha Ifigênia, prometeste a Deus a Lucífera, sacrificar o mais belo produto do ano. Tua esposa Clitemunestra em casa teve a filha, referindo-se a mim o mais belo, que deves sacrificar. Odisseu Coartes retirou-me da mãe para desposar aqueles. E mísera fui áulida e erguida no alto acima da Piraia ser morta por espada, mas trocou-me por cursa e subtraiu-me a Artemis aos Aqueus, e por brilhante céu conduziu-me e instalou aqui em Taurida, terra em que entre bárbaros é rei bárbaro Toas, que fazendo veloz pé igual a asas teve esse nome graças aos velozes pés. Neste santuário me fez sacerdotisa, donde a deusa Artemis se comprasse com suas leis festivas, belo só nome, o mais me calo por temor da deusa, sacrífico, por ser a lei antiga na urbe, o varão grego que aporte nesta terra, consagro e cabe a outros a emolação nefanda dentro do recinto da deusa. As visões novas que a noite trouxe direi ao céu, caso seja isso remédio. Vi no sonho que afastada desta terra morava em Argos e dormia no meio do quarto. O dorso do solo se sacode, fugia e parada do lado de fora vi cair o friso da casa e todo o teto lançado em ruína ao solo desde altas pilastras. Um pilar restou, ao que me pareceu, da casa paterna e dos capteis soltou o loira cabeleira e tomou voz humana, e honrando esta arte de matar hóspede, eu aspergia, como a quem morreria, chorosa. Este sonho assim interpreto, está morto Orestes, quem consagrei. Pilares da casa são os filhos varões e morre quem teve ilustrações minhas. Nem posso ligar o sonho a parentes, quando morri, estrofe era sem filho. Agora o irmão darei libações fúnebres de ausente a ausente, isso poderíamos, com as serventes, que o rei nos deu, mulheres gregas. Mas por que ainda, não estão presentes? Entrarei dentro, deste recinto da deusa, onde resido. Orestes, vê, evita que haja mortal no caminho. Pilares, vejo, vijo voltando os olhos a tudo. Orestes, Pilares, parece-te o templo da deusa, para onde partimos de Argos por mar? Pilares, sim, Orestes. Devo concordar contigo. Orestes, e o altar, donde goteja sangue grego? Pilares, de sangue, pois, os frisos estão fúrvos. Orestes, vê sob os frisos espólios pendidos. Pilares, as primícias dos estrangeiros mortos. Mas devo bem vigiar gerando os olhos. Orestes, o febo, a que se lada tu me conduziste com um oráculo, ao punir a morte do pai matando a mãe? Sucedendo serienes, fomos banidos, exilados, desterrados, e perfis muitos percursos fatigantes. Fui e perguntei a-te como teria o fim da loucura errante e dos males meus que padecia perambulando na Grécia. Disseste-me ir à fronteira da Taurida, onde a tua irmã Artemis tem altares, pegar a estátua da deusa, que dizem ter caído do céu aqui neste santuário, e quando a pegasse por artes ou sorte, e corresse o risco, colocá-la em Atenas. As consequências além não foram ditas, e feito isso eu teria repouso dos males. Persuadido por tua palavra estou aqui nesta terra ignota e inóspita e indago a ti, Pílades, pois tu me auxilias neste mal, que fazermos? Vês acerca dos muros alta, entraremos escalando os degraus? Como nós passaríamos despercebidos? Ou soltando traves bronzeais de trancas que não conhecemos? Se nos pegarem, abrindo portas na tentativa de entrar, morreremos. Antes que mortos, fujamos, no navio em que navegamos para cá. Pílades, fugir não é tolerável nem nosso hábito, não se pode desonrar o oráculo divino. Afastados do templo, ocultemo-nos. Em bruta que negro marbanha a úmida longe do templo, não se veja o barco nem denuncie ao reino e nos peguem. Quando vier o olho da noite tenebrosa, devemos ousar tirar a estátua polida do templo recorrendo a todos os ardis. Vê dentro dos triglifos onde o vazio deixa passagem, os bravos suportam, as fadigas, os moles não são de nada. Não fizemos longo percurso a remo e destes confins partiremos de volta. Orestes, bem disseste, atendamos, devemos ir, aonde ocultos passemos despercebidos. Não serei a causa de uma queda inútil do oráculo divino. É preciso ousadia. Nenhuma fadiga desculpa os jovens. Ifigênia, guardai silêncio, habitantes das duas pedras, convergentes do mar inóspito. Pardo, couro, o filha de Leto, caçadora montesa, perante teu templo de belas, colunas com aures frisos, leva o pio pé virgínio, serva de pia guardiã, além, das torres gregas de belas éguas e dos muros de hortos argrosos, além de Europa, sede da casa paterna. Vim! Que é novo? Que te inquieta? Por que me trouxeste, trouxeste ao templo, o filha de quem foi as torres troianas com o ínclito remo, de mil marujos de dez mil armas de ínclitos atridas? Ifigênia, e o, servas, em que pranto de difícil pranto estamos, com Nênias sem lira, da dança de não boa musa, ai ai, em fúnebres lamúrias? Ruínas, ruínas me vêm, quando choro meu irmão, por sua vida, que visão, de sonhos vi, a noite de pretéritas trevas. Sucumbi, sucumbi, não há casa paterna, orimoi, a prólice foi. P.U., P.U., dores argivas. I.U., Núni, que me tiras o único irmão e envias a Hades. Verter-lhe-ei, estas libações e a taça de mortos no dorso da terra, e as fontes de vacas montesas, e as libações vinhas de Baco, e o fulvo-lavor de abelhas, delícias vertidas a mortos. Mas dá-me aure vasilha, e libação de Hades. O Agamemnonida, enviute, sob a terra estes dons fúnebres, aceita-os, não levarei lágrimas, a tua tumba nem loiro cabelo, removida para longe de tua, e minha pátria, onde se crê que imolada jaz o eu, a mísera. Coro, cantos responsórios e clamor, bárbaro de hinos asiáticos a ti, ó Senhora, cantarei esta musa, mísera lastimosa dos mortos, e neia nas danças de Hades, além de peões. Urimoi, que casa de atridas! Urimoi, perecem luz e cetro, da casa paterna. O poder de prósperos reis, argivos cabe a quem? Dor e rompe de dores, nos giros das águas aladas. O sol mudou de sede, a sacra vista do clarão. Outros tetos têm e outras, dores por aura e o tosão, morte por morte, dor por dor. Donde dos mortos anteriores, emére de punição de tantálidas, em casa, o nome por ti sem pressa se apressa. Ifigênia, teno, desde sempre, nome de difícil nome, desde a cintura da mãe, e da noite, desde sempre, parteiras as deusas partes, impelem a dura educação. No tal amo a filha de Leda Mísera, broto primogênito, vítima de o traje paterno, e de sacrifício não grato, girou, criou a oferenda. Em carros equinos levaram, as areias de aula e da noiva de noivado difícil, o Imoem, para o filho da Nereida, a Iaí. Hóspede de Nóspito Mar, hábito agora em culta casa, inúpta, sem filho nem pátria, nem parente acortejada dos gregos, sem cantar a erenhargos, nem nos teares de belas vozes com naveta abordar imagens, de palas de Atene e Titãs, mas cruenta no altar ruínas sem líra dos ensanguentados hóspedes, e mísera voz dos lamoriosos, e mísero pranto dos chorosos. Esquecendo-me deles agora, prantei o irmão em Argos, morto, que deixei lactente, ainda bebê, ainda nenê, ainda novo nos braços da mãe junto aos seios, e dono de cetra em Argos, Orestes. Primeiro episódio, coro, está vindo da borda do mar este boiadeiro para te dizer que nós, Boiadeiro, filha de Agamemnon e Clitemunestra, ouve de mim uma nova comunicação. Ifigênia, o que perturba a presente questão? Boiadeiro, vieram à terra, evitando com reno as negras simplégades, dois jovens, imolação e sacrifício grato a Deus a Ártemis. Lustração e consagração, logo tu poderias fazer apropriadas. Ifigênia, quem? Donde parecem vindos? Boiadeiro, gregos, sei só isso e nada a mais. Ifigênia, ouviste sabes dizer o nome? Boiadeiro, Pílades, um chamava o outro. Ifigênia, qual o nome do parceiro dele? Boiadeiro, isso não se sabe, não ouvimos. Ifigênia, onde os vistes e capturastes? Boiadeiro, na altas fragas do mar inóspito. Ifigênia, que faz um boiadeiro no mar? Boiadeiro, vamos lavar bois na orla salina. Ifigênia, retorna lá, como os capturastes, e de que modo, isso quero saber. Estão vetustos, não se tingiu mais de sangue grego o altar da deusa. Boiadeiro, quando levamos os bois nutridos, ao mar que flui pelas cimplegades, a via abrupta na forte rebentação, escarpa a oca, teto de pescadores. Aí, um boiadeiro nosso avistou, dois jovens, e retrocedeu de volta pisando rastros na ponta dos pés, e disse, não vedes? Alguns numes, moram aqui onde nós reverente ergueu a mão e fitando fez a prece. O filho naval de Leucote e Pontia, senhor Palemnon, senos propício, e se na orla morais vós, ó de Óscarus, ou estátuas de Nereu, que gerou nobre coro de cinquenta Nereidas. Outro, frívolo, ousado na insolência, riu da prece, e disse que náufragos moram na escarpa de medo da lei cientes de sacrificarmos forasteiros. Decidiu a maioria de nós aprovar e caçar a vítima habitual da deusa. Nisso um dos dois deixou a pedra, parou, sacudiu cabeça fremente, e gemeu com tremor nas mãos, louco solto, e grita qual caçador. Pílades, vístia. Não vês que esta, cadela de Hades quer me matar municiada com terríveis víboras? Ela ao redor sopra fogo e morte, e rema com asas, com minha mãe nos braços, como com pétrio peso. Uriamui, me matará. Onde fugir? Vultos não se viam, mas alternavam mugidos de vitelos e uivos de cães, tais quais dizem que erines imitam. Nós reunidos como anti-moribundo, ficamos em silêncio. Ele puxou faca, saltou como um leão sobre os vitelos, bate com ferro em flancos e costelas, crendo assim repelir deusas erines, de modo a florir sangrento pélago. Cada um, então, quando viu cair em reses devastadas, tomava suas armas, soprando conchas, reunindo nativos, pois contra jovens fortes forasteiros, pensamos lutar nós, réis boiadeiros. Em não longo tempo somos muitos. Caiu forasteiro em ataque de loucura, vertendo espuma no queixo. Vendo-o, cair a jeito, todos nos empenhávamos em luta, em ataque. O outro forasteiro, limpou a espuma e cuidava do corpo e cobria com espessa trama de manto, alerta e espreita de iminentes golpes, socorrendo seu amigo com solicitude. Lúcido, erguido da queda, o forasteiro reconhece iminente onda de inimigos, e o seu presente próximo infortúnio lastimou. Nós não deixamos de lançar pedras, cercando cada um de um lado, quando ouvimos a terrível exortação. Pílades, morreremos, que morramos. Bem, segue-me com a faca na mão. Quando vimos dois punhais inimigos, em fuga percorremos as pétreas praias, mas, se um foge, outros em seu posto os golpeavam, e se os repeliam, outros que o assediam atacavam com pedras. Mas era incrível, as miríades de mãos não logram atingir as vítimas da deusa. A custo, pela audácia não dominamos, mas ao redor golpeando removemos, punhais apedradas, e caíram fatigados de joelhos por terra. que seja, vai e trastos forasteiros, aqui cuidaremos destas consagrações. O mísero coração, antes foste sereno e sempre compassivo com forasteiros, derramando pranto por compatriotas, quando tinhas as mãos varões gregos. Agora, que nos acerbamos por sonhos, creendo que Orestes não mais vê o sol, os tilmitéreis, vindo quem vierdes. Ora, percebi, amigas, era verdade isto, os de má sorte, estando mesmo mal, não querem bem outros de boa sorte. Mas nunca veio nem sopro de Zeus, nem navio pelas pedras simplegades, trazendo Helena, que me arruinou, e Menelau, para que eu retalhasse, contrapondo esta aqui aquela áulida, onde danas me fizeram de novilha e molaram, meu pai foi o sacerdote. Uriamoi, aqueles males não esqueço. Quantas mãos da ardejeia ao queixo, e joelhos do genitor, dependurada, dizendo assim, o pai, faço por ti casamento infame, e minha mãe, e as argivas, enquanto me matas, e neiam e meneus, e toda a casa ressoa, e somos destruídas por ti. Era Hades Aquiles, não o pélida, suposto esposo ao me conduzires, de carro a núpces cruéis por dolo eu, podendo olhar por finos véus, não recebi nos braços meu irmão, que ora morreu, não beijou a irmã por pudor, quando ela queria que iria a casa de Peleu, e adiei os abraços muitos para meu retorno a Argos. O mísero, se estás morto, que bela emulação do pai perdeste, Orestes. Reprovo estes sofismas da deusa, que, se algum mortal tange sangue, ou toca a parto ou morto com as mãos, exclui dos altares por supor impuro, mas gosta de sacrifícios homicidas. Não há como Leto, esposa de Zeus, gerar tanta inépcia. Eu, sim, julgo, a festa de tanta louco com os deuses incrível, gostar de comer criança, e creio que, por serem homicidas, os daqui referem a vileza a deusa, suponho nenhum nome ser mau. Primeiro estásimo, couro, negros, negros estreitos do mar este, onde o estro que voa de Argos, transpôs a onda inóspita, ao mudar-se de Europa, para a terra asiática. Quem veio, veio do Europa, de belas águas e juncos verdes, ou da santa fonte de dir-se a terra sem mescla, onde, sangue mortal molha, o altar da Virgem Divina, e o colunário templo, com fragorosos remos de abetoante. Navegaram por ondas marinhas, em navio com ouras nas velas por ganância de opulência, para enriquecer a casa. Esperança para males de mortais, veio amiga insaciável aos homens, que portam o peso da riqueza e rádios por mar, e urbes bárbaras por opinião comum. Uns têm imenso afã de riqueza, mas a outros chegam ao meio. Como transpuseram as pedras este, colidentes e as bordas, insones de finel, na orlando mar a correr no fragor de anfitrite, onde coros de virgens, cinquenta mereídas, dançam em círculo, com auras nas velas, pandas, chiando a popa, os lemes bem fluentes, com as auras austrais, ou sopros de zéfiro, para a terra auspiciosa, a alva praia, as belas, corridas de aqueles, por mar inóspito. Pelas preces da senhora, ante, que Helena filha de Leda, por sorte venha da urbe, troiana para envolver, a cabeleira Norvalho, sangrento da degola, e morrer as mãos da senhora com pena equivalente. A mais doce notícia, seria se da terra grega, viesse o navegador, com o fim de minha, misera servidão. Em sonhos estivesse eu, em casa e na urbe pátria, fruindo o prazer do sono, graça comum da riqueza. Segundo episódio, coro, estes dois de mãos atadas, vêm juntos, novo sacrifício, a deusa. Calai-vos, pares. As primícias dos gregos, aproximam-se do templo, não fez falso anúncio, aquele boiadeiro. Senhora, se esta urbe assim, te faz grata, aceita as ofertas que a nós, gregos, a lei declara ilícitas. Ifigênia, seja, devo primeiro cuidar que o da deusa esteja bem. Solta aí mãos de forasteiros, que consagrados não tenham cadeias. Entrai no templo e fazei o necessário e usual nestas presentes circunstâncias. P.U. Ora, quem é a mãe a qual vos gerou, quem o pai, quem a irmã, se a irmã? De que moços a duplamente tolida irmã será carente? Quem sabe a sorte? Qual será? Tudo o que vem dos deuses segue invisível, e não se prevê o mal, pois a sorte seduz para a difícil lição. Donde viestes, oh míseros forasteiros? Por longo tempo navegastes a este solo, longo tempo longe de casa estareis sob. Orestes, porque choras e com os nós os futuros males te afliges, quem sejas, oh mulher? Não julgo sábio quem prestes a morrer quer vencer com a ais o medo da morte, nem quem perto de Hades se lamenta desesperado de salvação, porque faz, de um dois males e incorre em tolice e igualmente morre. Necessária sorte. Não nos pranteies, pois os sacrifícios daqui nós bem sabemos e conhecemos. Ifigênia, ora, qual de vos aqui com o nome Pylades se chama? Quero saber isso. Orestes, este, se sua cíntia pra saber. Ifigênia, cidadão nato de que pátria grega? Orestes, que terias, se soubesses, mulher? Ifigênia, sóis dois irmãos de uma só mãe? Orestes, somos sócios, não irmãos, mulher. Ifigênia, que nome o teu pai e genitor te pôs? Orestes, justo o nome seria o de má sorte. Ifigênia, não indago isso. Dá isso a sorte. Orestes, não rirão de nós, mortos sem nome. Ifigênia, por que o negas? Tens tanta soberba? Orestes, sacrificarás meu corpo, não o nome. Ifigênia, não me dirias nem qual é tua urbe? Orestes, não buscas lucro para futuro morto. Ifigênia, que te impede de fazer este favor? Orestes, preso terá em clitarrargos por pátria. Ifigênia, deuses, és mesmo de lá, forasteiro? Orestes, de Micenas, que outrora foi próspera? Ifigênia, saudoso vieste, se vieste de Argos. Orestes, não por mim. Se por ti, veito isso. Ifigênia, banido saíste da pátria ou por quê? Orestes, banido, sim, de mal e bom grado. Ifigênia, ora, que me dirias do que eu quero? Orestes, como a créscima meu infortúnio. Ifigênia, talvez conheças a renomada Troia. Orestes, não tivesse visto nem sonho. Ifigênia, diz em ida de lança não mais viva. Orestes, pois é assim e não o vistes em vão. Ifigênia, Helena retornou à casa de Menelau. Orestes, está lá, mal vinda um dos meus. Ifigênia, onde está? Antes me devia um mal. Orestes, habita Esparta com o antigo esposo. Ifigênia, ó odiada dos gregos, não só de mim. Orestes, frui, sim, eu, algo de suas nútcias. Ifigênia, retornaram os aqueus como se diz. Orestes, tudo resumido de uma vez me indagas. Ifigênia, antes de tua morte, quero colher isto. Orestes, pergunta, já que o queres. Eu direi. Ifigênia, Cáucas, o adivinho, voltou de Troia. Orestes, morreu, ao que diziam os Micênios. Ifigênia, ó rainha, que bom! E o Laerciada? Orestes, ainda não retornou, mas vive, dizem. Ifigênia, morra, não retorne ele nunca à pátria. Orestes, não empreques, todos os deles sofrem. Ifigênia, ainda vive o filho da Nereida Tétis? Orestes, não. Convolou Nupcias, Vãs e Iáulida. Ifigênia, Dolosas, como sabem os que sofreram. Orestes, quem és tu? Tão bem sabes da Grécia. Ifigênia, sou de lá, perdi-me quando ainda nova. Orestes, mulher, com razão queres saber de lá. Ifigênia, e o estratégo que dizem ter bom nome? Orestes, quem? Não sei qual dos de bom nome. Ifigênia, Atrida se dizia um certo rei Agamemnon. Orestes, Mulher, não sei, deixa tu desse assunto. Ifigênia, não, deuses. Diz que praza, forasteiro. Orestes, está morto o mísero, morto por alguém. Ifigênia, está morto? Por que? Mísera de mim. Orestes, por que o lamentas? Era teu parente? Ifigênia, a opulência que outrora teve lamento. Orestes, que terrível morte ou molado da mulher. Ifigênia, oh lastimáveis a matadora e o morto. Orestes, paraí. Não me perguntes nada a mais. Ifigênia, só isto, se a esposa desse mísero vive. Orestes, não vive, o filho que ela teve a matou. Ifigênia, oh conturbada casa. Com que intenção? Orestes, punindo a ele assim pela morte do pai. Ifigênia, P.U. Tão bem com justiça executou o mal. Orestes, mas justo não teve a divina boa sorte. Ifigênia, Agamemnon deixa em casa outro filho. Orestes, deixou sua única filha eletra solteira. Ifigênia, diz-me, conta-se algo da filha imolada. Orestes, só se conta que a morta não vê a luz. Ifigênia, mísera, ela e o pai dela que a matou. Orestes, desgraçado morto graças a má mulher. Ifigênia, o filho do falecido pai vive em Argos. Orestes, mísero vive em toda a parte ou nem ures. Ifigênia, salve, sonhos falsos. Ora, ereis nada. Orestes, nem os assim ditos sábios numes mentem menos que sonhos alados. Há muita turvação entre os deuses e entre os mortais, mas só dói que não nesse o persuadido por adivinhos. Morreu como morreu aos que sabem. Coro, P.U. P.U. E nós? Os nossos pais, vivem? Ou não vivem? Quem diria? Ifigênia, escuta aí vós, chegamos a uma palavra, busquei vosso proveito, o forasteiros, e o meu. Máxima e sim venho bem, se a todos satisfaz o mesmo resultado. Irias a Argos, se eu te salvasse, e sérias meu mensageiro a meus amigos de lá, portador de carta, que por dó de mim um prisioneiro escreveu, por não crer homicida a minha mão, mas que a lei o mata, por ter adeus a isso por justo. Eu não tinha quem de volta a Argos salvo fosse mensageiro e portador, de mim a missiva algum dos meus. Tu, ao que parece, não és malnato e conheces-me cenas e meus amigos, sejas-tu salvo lá, compaga não viu, a salvação devido às leves letras. Ele, porque a urba assim obriga, seja sacrificado à deusa, sem ti. Orestes, bem disseste mais, o forasteira, mas emolá-lo me seria muito grave. O navegador sou eu na conjuntura, ele viaja comigo por meus males. Não é justo que eu com sua perda tenha a graça e safne dos males. Mas que seja assim, dá-lhe a carta, envio-a a Argos, que te seja bem. Quem quiser nos mate. É vilíssimo, quem traindo amigos no infortúnio, se salva, e este é por sorte amigo, não quero que veja menos a luz. Ifigênia, ó nobre coração, tu és de origem nobre e o amigo certo dos amigos. De meus consanguíneos, tal fosse, O que resta, eu não sou sem irmão, forasteiros, exceto por não o ver. Já que assim queres, ele nos será o portador da carta, e morrerás tu, um grande zelo por ele te empolga. Orestes, quem me molará e terá o terrível. Ifigênia, eu, tenho da deusa este encargo. Orestes, Orestes, triste ou não de bom nome, jovem. Ifigênia, mas temos a coerção da obrigação. Orestes, tu, mulher, imolas varões na faca. Ifigênia, não, mas as perdirei em teu cabelo. Orestes, quem é imola, se o devo perguntar? Ifigênia, no templo a quem disso incumbido. Orestes, que tumba me terá quando morrer? Ifigênia, fogo sagrado e vasta fenda de pedra. Orestes, P.U. Como a mão da irmã me sepultaria? Ifigênia, o mísero, quem sejas, fizeste a prece em vão, reside longe da terra bárbara. Todavia, porque por sorte és argivo, eu não omitirei uma graça possível. Porei muito adorno em teu funeral, extinguirei teu corpo em óleo loiro e verterei o brilho aurido de flores da fulvabilha montesa em tua pira. Mas e reentrarei a carta do santuário da deusa. Não me penhais inimizade. Ó servos, guardai-os, sem as cadeias. Talvez inesperada a um de meus caros, enviarei a quem eu mais amo em Argus a carta, que anunciará incríveis alegrias ao dizer que vive quem é tido por morto. Segundo Estásimo, Coro, choro por ti que és o cuidado este. Das sangrentas gotas lustrais. Orestes, não chores. O forasteiras, salve. Coro, a ti, que pela sorte venturosa ante. Vais à pátria, nós te felicitamos. Pilades, ingrato amigos, morto amigo. Coro, ó tristes partidas. P.U. P.U. Epodo, duas de destruir. Ai ai. Qual dos dois há de ser? Resta ainda dúbio duplice espírito, a ti ou a te prantear antes com ais. Terceiro episódio, Orestes, Pilades, pensas, ó deuses. O mesmo. Pilades, não sei, perguntas me incapaz de dizer. Orestes, quem é a moça? Como na voz grega, nos perguntou das fadigas em Ilian, do retorno dos aqueus, do sábio aos psicalcas, do nome de Aquiles, e como chorou pobre Agamemno e indagou, da mulher e dos filhos. Esta forasteira, é uma argivanata de lá, ou não enviar a carta jamais, nem se informaria, assim como se fosse comum o bem de Argos. Pilades, Tu dizes por um tris antes de mim, exceto que dos padecimentos do rei sabem todos com quem se conversou. No entanto tenho ainda outra palavra. Orestes, qual? Se a comunicas, saberias mais. Pilades, avilta nos vermos a luz, se tu morres. Naveguei junto, devo morrer contigo. Terei conquistado covardia e vilânia, em Argos e no solo rugoso da fóssida e parecerá a turba, pois a turba é má, que eu te traí em casa e me salvei só, ou que ainda matei por turvo palácio e urdi a tua morte por causa da realeza, herdeiro por ser casado com tua irmã. Disse eu tenho pavor e sinto vergonha. Não há como não deva morrer contigo, ser imolado junto e o corpo cremado, por ter sido amigo e por temer desonra. Orestes, guarda silêncio. Devo suportar males. Se há uma só dor, não suportarei duas. O que tu dizes ser triste ou probrioso cabe a mim, se por tua faína comigo eu te matar. Para mim, não está mal morrer com o que tenho dos deuses. Tu és feliz e tens pura e não turvada casa, tenho impiedade e infortúnio. Se te salvasses e se de minha irmã, que te dei por esposa, tivesses filhos, haveria o meu nome e a minha casa paterna não se apagaria sem filho. Vai! Vive e reside na casa paterna. Já na Grécia e em Argos Equestre, por esta mão destra conjuro-te isto, ergue meu tumor e faz o memorial, dê a irmã prantos e mexas à tumba. Anuncia que ante o altar foi morto consagrado à morte por uma argiva. Não repudies nunca a minha irmã, se veis vazia aliança e casa pátria. Salve! Foste meu mais caro amigo, o parceiro de caçadas e de criação, ó grande apoio nos graves males. Febo, sendo adivinho, nos mentiu, com arte nos expulsou mais longe da Grécia, púdico de anterior oráculo. Entreguei-me persuadido por ele, matei a mãe e por minha vez pereço. Pílades, terás funerais e não repudiaria leito de tua irmã, ó misero, porque serei teu amigo na morte mais que na vida. Mas ainda não te destruí o oráculo do Deus, ainda que perto da morte. Mas há, há situação demasiado má que sofre grande mutação por sorte. Orestes, silêncio. Não me servem as falas de Febo, esta mulher sai do templo. Ifigênia, retiraí-vos, e lá dentro preparaí, com os que presidem a emolação. Forasteiros, eis múltiplas dobras, da carta. O que, além disso, quero, escutaí. Não é o mesmo em males, e ao cair-se do pavor em ousadia. Temo que, ao regressar deste solo, não faça conta de minha missiva quem for levar esta carta a Argus. Orestes, que queres, então? Que te falta? Ifigênia, jura-me que levarás estes escritos, a Argus, aos amigos a quem viu. Orestes, jurarás por tua vez do mesmo modo? Ifigênia, que farei ou não farei o quê? Diz. Orestes, que o deixarás ir vivo da terra bárbara? Ifigênia, dizes bem. Como seria mensageiro? Orestes, será que o rei concordará com isso? Ifigênia, sim, persuadirei e farei que ele embarque. Orestes, jura. Inicia-te e jura que seja reverente. Ifigênia, levarei, deves dizer, isto a teus amigos. Pílades, a teus amigos entregarei estes escritos. Ifigênia, também te salvarei das pedras negras. Pílades, por qual dos deuses te juras esta jura? Ifigênia, Artemis, em cujo templo tenho honra. Pílades, eu juro pelo rei dos céus e os venerável. Ifigênia, Ifigênia, e se quebrares a jura e me fores injusto? Pílades, não regresse. E tu, se não me salvares? Ifigênia, nunca possa viva por os pés e iargos. Pílades, ouve, então, a palavra que omitimos. Ifigênia, mas se por bem, que já se comunique. Pílades, faz-me a ressalva, se o navio sofrer algo e a carta desaparecer nas ondas com os áveres, e salvar eu só a vida, este juramento não terá mais validade. Ifigênia, sabes que farei. Muitos têm muitos, o que há escrito nas dobras da carta, te direi para anunciar estudo aos meus. Se conservares em segurança escrita, ela dirá em silêncio o que está escrito. Se estas letras desaparecerem no mar, se salvares a vida, salvarás minha fala. Pílades, bem falaste em favor de ti de mim. Diz-me a quem devo levar a mensagem em Argos e o que ouvi de te dizer. Ifigênia, anuncia a Orestes, filho de Agamemnon, a imolada em Aulida faz saber o seguinte, vive Ifigênia, mas aos de lá não viva ainda. Orestes, onde está ela? Morreu e de novo regressa? Ifigênia, esta que tu vês. Não me cortes a palavra. Leva-me a Argos, irmão, antes da morte, tira-me da terra bárbara e das imolações a deusa, onde me honra matar forasteiro. Orestes, Pílades, que direi? Onde nos achamos? Ifigênia, ou praga para tua casa me tornarei, Orestes. Ouve outra vez o nome, sabe? Orestes, ó deuses. Ifigênia, por que me clamas deuses? Orestes, nada. Prossegue. Perambulei a Lures. Ifigênia, talvez ao te inquirir consigo o incrível. Disse-lhe que a deusa me trocou por corça, Artemis me salvou, vítima de meu pai na crença de ferir-me com aguda faca, e instalou nesta terra. Eis a mensagem. Isso é o que está escrito aí nessa carta. Pílades, o prendendo-me com o juramento fácil, o melhor juramento, em não muito tempo eu confirmarei esse juramento, o que jurei. Olha, trago-te esta carta que te entrego, Orestes, vindo da parte desta tua irmã. Orestes, recebo. Deixando as dobras de letras, prefiro primeiro ou prazer não verbal. Oh minha caríssima irmã, surpreso, singindo-te com o braço incrédulo, sinto o júbilo, ao saber do milagre. Ifigênia, forasteiro, suja sem justiça a serva da deusa, abraçando véus intocáveis. Orestes, oh minha irmã e filha do mesmo pai Agamemnon, não me desconsideres, tendo irmão sem querer tê-lo afinal. Ifigênia, és tu o meu irmão? Não te calarás? Argos e Náuplia estão cheias dele. Orestes, não está lá, oh misera, o teu irmão. Ifigênia, mas a lacônia tindarida te gerou? Orestes, sim, com o filho do filho de Pelops. Ifigênia, que dizes? Podes me provar isso? Orestes, posso? Pergunta algo da casa paterna. Ifigênia, não deves-tu dizer eu saber de ti? Orestes, diria primeiro o que ouvi de Electra, conheces a rixa entre Atreu e Tieste? Ifigênia, ouvi, ouvi litígio por anho de ouro. Orestes, sabes que isso teceste em rico tecido? Ifigênia, oh caríssimo, alcanças o meu coração. Orestes, figura no tecido a mudança do sol. Ifigênia, teci ainda essa forma no tecido fino. Orestes, Orestes, e banhos que a mãe te deu em álida? Ifigênia, sei, não me raptaram por boas notícias. Orestes, sabes que deste as mechas a tua mãe? Ifigênia, lembranças de meu corpo ao túmulo. Orestes, o que eu mesmo vi, direi como prova. Na casa do pai Pelops, antiga lança, com que ganhou a virgem de Pisa e Podamia, quando matou Enomao, era ocultada em teu quarto de virgem. Como os, Ifigênia, oh caríssimo, nada mais, pois caríssimo és, teante, Orestes, vindo da longínqua pátria, vindo de Argos, o meu caro. Orestes, e eu a ti, a que morreu, como se imagina. Ifigênia, as lágrimas e gemidos de alegria, te umedecem nos olhos e aos meus. Este menino, deixei nos braços da Nutriz, novo, novo, em casa. Oh boa sorte maior que a palavra, vida minha, que dizer. Mais que admirável, e a lindas palavras assim aconteceu. Orestes, tenhamos boa sorte juntos no porvir. Ifigênia, tenho insólito prazer, oh amigas. Temo que fuja de meus braços em voo para o céu fugente. Oh, ciclópico lar. Oh, pátria, minha micenas, graça pela vida, graça pela criação, tenho-te por me criares este irmão, a luz da casa. Orestes, somos de boa sorte, mas por revés, oh irmã, nossa vida foi de má sorte. Ifigênia, misera soube, soube, quando o pai mísero, me pôs a espada no pescoço. Orestes, oh irmã, ausente imagino te ver lá. Ifigênia, sem imenio, oh irmão, fui levada a dulosa tenda no pcial daqueles. Junto ao altar havia lágrimas e ais. P.U.P.U. Quais ilustrações? Oh irmã. Orestes, choro a ousadia que o pai usou. Ifigênia, tive sorte sem pai, sem pai, mas surgem umas de outras, por sorte de algum nome. Orestes, se matasses teu irmão, oh mísera. Ifigênia, oh triste e ousadia terrível, tive terrível, tive terrível, orimoi, irmão. Por pouco, escapaste a ilícita ruína, trespassado, por minhas mãos. Qual o fim disto? Qual a sorte minha? Por qual via, por qual inventada via, te enviarei fora da urbe, fora da morte de volta à pátria argiva, antes que a faca alcance teu sangue? Isso, isso é teu dever, inventar, oh mísera vida. Por terra, não de navio, mas no passo dos pés. Terás perto a morte por tribos bárbaras e por vias impérvias, mas pelas negras pedras do passo estreito é longo trajeto em fuga naval. Mísera. Mísera. Qual Deus ou mortal, ou qual fato inesperado, com o passo do impasse, mostrará aos dois atridas, sós a solução dos males? Coro. Entre milagres e além das palavras, isto eu mesma vi, não ouvi de mensageiros. Pilades. Quando amigos vão à vista de amigos, é o esperado receber abraços, orestes, mas é preciso que cêssemos o pranto para com a ínclita visão da salvação. Tratarmos de sair desta terra bárbara. Pertence aos sábios não sair da sorte, colher ocasião e ter outros prazeres. Orestes. Tens razão. Creio que a sorte cuida disto conosco. Se o ânimo se adianta, parece que o divino tem mais força. Ifigênia. Não me detenhas nem afastes a fala antes que eu saiba que sorte Electra teve na vida, ela sempre me será a cara. Orestes. Com este ela vive e tem bom nome. Ifigênia. De onde ele vem e de quem é filho? Orestes. Estrófio da fósse da Cidiz o seu pai. Ifigênia. Ele é filho da Atrida, meu parente. Orestes. Primo teu, meu único amigo certo. Ifigênia. Não vivia, quando o pai me matou. Orestes. Não. Estrófio então não tinha filho. Ifigênia. Salve, caro marido de minha irmã. Orestes. E meu salvador, não apenas parente. Ifigênia. Como ousaste ato terrível da mãe? Orestes. Calemos isso, eu honrava meu pai. Ifigênia. Ela porque causa matou o marido. Orestes. Esquece a mãe, não te é bom ouvir. Ifigênia. Calo-me. E Argos agora te admira? Orestes. Minelau manda. Estamos exilados. Ifigênia. O tio usurpou a casa no distúrbio? Orestes. Não. O medo de Erinis me baniu. Ifigênia. Sei. Pela mãe as deusas te banem. Orestes. Enfiando na boca freio sangrento. Ifigênia. Relatou-se teu delirio aqui na orla. Orestes. Não agora primeiro me viram mal. Ifigênia. Por que afinal vieste a esta terra? Orestes. Instruído por oráculo de Febvim. Ifigênia. A fazer o que? Podes dizer ou não. Orestes. Direi. Foi-me o início de muitas dores. Quando os males da mãe, que calamos, vieram às mãos, nas caçadas de Erinis e Zizilamon os banidos, desde que Loxas, pôs-me o passo a caminho de Atenas, para fazer justiça às anônimas deusas. A sagrada votação, que Zeus instituiu um dia para Ares por poloência da mão. Lá, primeiro, ninguém quis me receber, considerando-me de hondo aos deuses, mas tiveram pudor, e ofereceram-me, hóspeda mesa a sós, sob o mesmo teto, e em silêncio me fizeram sem palavra, para ter pasto e bebida separado deles. Preenchida a medida de báquio, igual para todos, tinha um prazer em sua taça. Não pretendia contestar os hospedeiros, mas sofria em silêncio e fingia ignorar, lastimando muito ser matador da mãe. Ouço entre atenienses minha má sorte ter se tornado rito e ainda ser a norma o povo de Palas honrar a vertente taça. Quando cheguei à Pedra de Ares, fui à justiça, tomei um dos dois assentos, e a que era antigo Erinis tomou o outro. Após falar e ouvir do sangue da mãe, Fego me salvou testemunhando, e Palas com a mão contou-me os votos iguais. Vencedor da sangrenta provação, parti. Persuadidas por justiça, as residentes decidiram ter o templo perto da pedra. Não persuadidas por lei, outras Erinis prontas sem pausa perseguiam-me sempre. Até que fui de novo ao solo puro de Febo, e prostrado ante o hádito, jejuno de pasto, jurei que ali interromperia a vida, morto, se não me salvasse Febo, que me matou. Então, ressoando a voz do tripé de ouro, Fego me mandou aqui pegar a imagem caída do céu, e entronizá-la em Atenas. Coopera conosco na salvação que nos demarcou. Se tivermos o ícone da deusa, cessarei o delírio e num barco remeiro levar-te-ei para recolocar em Misenas. Vamos, ó querida, ó caríssima irmã, salva a casa paterna e a mim me salva, porque o meu e dos pilópidas se perde se não tivermos celeste ícone da deusa. Coro Uma terrível ira de numisferve contra a semente de tanta lhe conduz a males. Ifigênia, antes que aqui viesces, tenho desejo de ir a Argus e contemplar-te, irmão. Quero, tal qual tu, livrar-te dos males e sem rancor algum a meu matador quero erguer a turvada casa paterna, pois afastaria a mão de tua emolação e salvaria a casa. Temo como passar, despercebida a deusa e ao soberano houver a base pétrea vazia da estátua. Como não morrer? Que posso dizer? Mas se acontecer algo assim e tiveres a estátua e em um navio de bela popa conduzires-me, o risco se torna belo. Se eu me separo dela, estou perdida, mas tu terias a sorte de bom retorno. Nada recuso, nem se devo morrer, se te salvo. Morto, o varão da casa faz muita falta, mas mulher é fraca. Orestes, eu não seria matador teu e da mãe, basta de sangue. Concorde contigo, quero viver e morto ter sorte igual. Eu te levarei, se eu puder ir daqui pra casa, ou morto ficarei contigo. Ouve o ciso, se isto fosse contrário a Artemis, como Loxias vaticinária. Levar ícone da deusa a urbe de Palas? Como me deixou vir ao templo vítima Covax e ver teu rosto? Ao reunir tudo isso, tenho esperança de obter o regresso. Ifigênia, como poderíamos escapar à morte, e ter o que queremos? Aqui se turva, o retorno ao lar. Esta é a deliberação. Orestes, ora, será que poderíamos matar o rei? Ifigênia, terrível é o hóspede matar o hospedeiro. Orestes, mas se nos salvar, devemos arriscar. Ifigênia, eu não poderia, mas aprovo o empenho. Orestes, e se neste templo tu me ocultasses? Ifigênia, como nas trevas estaríamos salvos? Orestes, a noite é furtiva, a luz é da verdade. Ifigênia, no templo há guardas que nos verão. Orestes, orímo e cuímos. Como nos salvaríamos? Ifigênia, creio que tenho uma nova invenção. Orestes, qual? Diz que pensas para eu saber. Ifigênia, usarei os teus tormentos com mestria. Orestes, mulheres são hábeis em inventar artes. Ifigênia, direi que tu, matricida, vens de Argus. Orestes, usa de meus males, se te for lucrativo. Ifigênia, direi que é ilícito sacrificar-te à deusa. Orestes, Orestes, por que motivo? Tenho uma suspeita. Ifigênia, não estás puro. Darei licitude à morte. Orestes, e mais bem se leva à estátua da deusa. Ifigênia, quererei purificar-te com água do mar. Orestes, ainda no templo ícone por que viemos. Ifigênia, direi que vou lavá-lo, porque o tocaste. Orestes, onde irás à húmida arrebentação do mar? Ifigênia, onde teu navio fundeia com línio e freio? Orestes, tu levarás o ícone nas mãos, ou a utrem? Ifigênia, eu, pois somente a mim é lícito tocá-lo. E Orestes, onde colocaremos este pilades na ação? Ifigênia, dirá que tem as mãos poluídas como tu. Orestes, agirás oculta ao rei ou sendo ele ciente? Ifigênia, por persuadir. Não me poderia ocultar. Deves cuidar que o restante esteja bem. Orestes, sim, o remo do navio está disponível. Só quero que elas guardem sigilo disto. Mas prossegue e inventa as persuasivas palavras. Mulher sabe como como ver. Tudo o mais talvez pudesse correr bem. Ifigênia, Ifigênia, ó caríssimas mulheres, eu vos vejo e tenho em vossas mãos o bem-estar ou ser anulada e espoliada da pátria e do caro irmão e da caríssima irmã. Primeiro assim, príncipe, em minha fala, somos mulheres, gente amiga mútua, e de manter seguro interesse comum. Guardai silêncio conosco e cooperaí, na fuga. Bela é a língua quando fiel. Vedes três amigos com só uma sorte, ou retornar à terra pátria ou ser morto. Na Grécia, para tu partilhares a sorte, se salva, eu te salvarei. Eu te suplico, por tua destra, a ti, por tua face amiga, a ti, por teus joelhos e os mais amigos da casa, a mãe, o pai e os filhos, se há, que dizeis, quem condiz, quem não, pronunciai-vos. Se não aprovais isto, estou perdido e o meu misero irmão. Coro, coragem, minha senhora, só te salva, que terás de mim o silêncio completo que me pedes. Saiba o grande Zeus. Efigênia, valham-vos as falas e bons nomes. Já tua faína e tua é entrar no templo. Logo o rei desta terra virá verificar se os forasteiros foram sacrificados. Ó rainha, que me salvou das terríveis mãos letais do pai no vale de Áulida, salva-me agora e a eles. Ou por ti, loxas não mais amortais diz verdade. Retira-te benévola desta terra bárbara, para Atenas, pois não convém morar aqui, se podes ter a urbe de bom nome. Terceiro Estásimo, coro, o ave, que nas pétreas este. Fragas do mar, Alcione, cantas chorosa elegia, clara os côncios de louvares, sempre o marido ao cantares, eu, aptera ave, prantos te apresento, saudosa da agora dos gregos, saudosa de Artemis parteira, que habita o monte síntio, e da frondosa laurácea purpúrea, e do bem florido talo sagrado da glauca oliveira, caraleto em seu parto, e da lagoa que rodopia a água redonda onde melodioso, o cisne cuida de musas, ou muitas fontes de lágrimas ante, que pelas minhas faces, caíram, quando, destruídas, as torres, entrei em navio, hostil com rimos e lanças, e em troca de muito ouro perfis o bárbaro itinerário, onde sirva a jovem serva, da deusa que mata servo, filha de Agamemnon, e aos, altares sem oferta de ovelha, invejos que sempre tiveram, mal nome, pois na coerção, não se cansa da companhia, mudar tem difícil nome, estar pior após boa sorte, faz ardo a vida mortais, rainha, ao lar te levará nave e este, argiva de cinquenta remos, o caniço atado com cera, de pão montessio vando, com pelirá os remos, o adivinho fedo, com a lira de sete tons cantando bem te levará, a rica terra dos atenienses, deixando-me aqui mesmo, irás com sonor os remos, velas na proa tensas ao vento sobre a tropa abrirão o pé do navio de veloz transporte, corresse ao claro hipódromo ante, onde corre o fogo de belo sol e cessasse de vibrar, as asas de minhas costas, sobre os aposentos da casa, e estivesse nos coros onde, ainda a virgem de núpcias notas, rodopiando junto a mãe, as danças de coitâneas, no concurso das graças, na rixa da cabeleira rica, erguendo mantos multicores, lançando as tranças ao redor, sombreá-se as faces. Quarto Episódio Efigênia, que novidade há no templo? Efigênia, cuspi, pois dou esta palavra a licitude. Toas, por que esse proêmio novo? Diz claro. Efigênia, prendestes as vítimas impuras, ó rei. Toas, o que te mostrou isso? Ou tu opinas? Efigênia, o ícone da deusa revirou-se da base. Toas, por si só o tremor de terra revirou. Efigênia, por si só e fechou a vista dos olhos. Toas, por que? Impureza dos forasteiros? Efigênia, isso mesmo, terrível ato de ambos. Toas, mas matou algum bárbaro na orla. Efigênia, vieram ao cometer morte doméstica. Toas, qual? Caímos no desejo de saber. Efigênia, mataram a mãe com espada ambos. Toas, o Apolo, nenhum bárbaro ousaria. Efigênia, expulsos banidos de toda a Grécia. Toas, tu por isso trazes o ícone pra fora. Efigênia, santo sob o céu, para afastar sangue. Toas, como soubeste poluídos os forasteiros? Efigênia, inquiri como se virou o ícone da deusa. Toas, sábia te fez a Grécia, pois viste bem. Efigênia, lançar um doce em gordo ao meu espírito. Toas, anunciam-te algo grato dos diargos. Efigênia, orestes meu único irmão tem boa sorte. Toas, para que os salves por doces anúncios. Efigênia, e meu pai está vivo e se encontra bem. Toas, tu naturalmente propendeste a deusa. Efigênia, por ódio à Grécia toda, que me matou. Toas, dize-me que fazer com os forasteiros. Efigênia, é necessário venerar a lei estabelecida. Toas, não tens prontas lustrações e tua faca? Efigênia, quero antes lavar com sacra purificação. Toas, na água da fonte ou na água do mar? Efigênia, o mar lava todos os males dos homens. Toas, mais puros seriam eles para a deusa. Efigênia, e assim meu ofício estaria mais bem. Toas, então não cai a onda junto ao templo. Efigênia, pede solidão, pois faremos outros ritos. Toas, vai aonde pedes, não amo ver segredo. Efigênia, tenho que purificar o ícone da deusa. Toas, se é que nó do admatricídio o tocou. Efigênia, pois não o tiraria nunca do pedestal. Toas, é justa essa veneração e providência. Efigênia, sabes o que devo ter? Toas, cabe-te dizer. Efigênia, algemos forasteiros. Toas, aonde fugiriam? Efigênia, grego não tem fé. Toas, rí de atalhos, guardas. Efigênia, reconduz-os para cá. Toas, assim será. Efigênia, ocultos com mantos. Toas, da luz do sol. Efigênia, dá-me tua escolta. Toas, eles te seguirão. Efigênia, envia a urbe quem diga. Toas, o quê? Efigênia, fiquem todos em casa. Toas, não veja morte. Efigênia, tais são abomináveis. Toas, vai e diz tu. Efigênia, ninguém vem a ver. Toas, bem cuidas da urbe. Efigênia, e dos que mais devo. Toas, disseste-o de mim. Efigênia, sim. Toas, toda a urbe por certo te admira. Efigênia, tu, ante o templo da deusa. Toas, que farei? Efigênia, purifica-o com tocha. Toas, puro, ao voltares. Efigênia, ao saírem os forasteiros. Toas, o que fazer? Efigênia, pôr o manto nos olhos. Toas, não seja poluído. Efigênia, se parecer que tardo. Toas, até quando espero? Efigênia, não admires. Toas, faz bons ritos com o tempo. Efigênia, Efigênia, sejam puros, como quero. Toas, faço votos. Efigênia, vejo que já saindo templos forasteiros, adornos da deusa, tem rasovelhas para lavar com sangue o sangue sujo, o brilho de tochas e o mais para purificar forasteiros e deusa. Digo aos cidadãos, afastem-se da poluência. Tem mãos puras ante os deuses, se for servo do templo, ou for se casar, ou estiver grávida. Evita aí. Afastai-vos. Não caia aqui poluência. Ó Rainha Virgem de Zeus e Leto, se lavar o sangue e fizer o necessário, terás casa pura e teremos boa sorte. Sem falar mais, porém, falo a ti e aos deuses cientes do mais, deusa. Quarto Estásimo, Coro, Belo Filho Leto Geroueste. No Frutífero Vale Délio, Filho de Aurea Cabeleira, Abna Cítara, com Arco, Bilha por Boa Mira. Leva-o, a mãe, das fragas do mar, do ínclito local do parto, ao cimo de inegadas águas, do Parnaso, onde Bacante, celebra Dioniso, onde, vinha a serpente de dorso vário, tinha bosque frondoso em Laurácia assombria, vasto portento da terra, vigiava o oráculo octônio. Mataste-a, ainda novo, ainda nos braços maternos, goliçoso, o febo, e tens o templo divino, sentado no áureo tripé, trono sem mentira, dando vaticínios divinatórios a mortais, no ádito, perto da fonte castalha, no palácio do meio da terra. Quando Temes, filha da terra, Ant, foi despejada do divino sítio, divinatório, terra noturna, gerou visões de sonhos, que diziam a muitos mortais, o antes, o depois e o porvir no sono nos leitos trevosos, terra tirou assim, o ofício de vaticínios, de Apolo por recusa da filha. O rei a rápido passo foi ao Olimpo, deu abraço filial ao trono de Zeus, que tire da casa pite a ira de Deus a terra, Zeus riu porque o filho veio rápido querendo manter os auríferos cultos. Brandiu a crina cessando vozes noturnas, retirou dos mortais a verdade vista à noite, reverteu o ofício a Lóxias e a coragem aos mortais e impopuloso hospitaleiro, trono mediante cantos divinatórios. Êxodo, Mensageiro, o vigia templo e servos de altares, tos, o rei desta terra, onde está? Abertas as sólidas portas, chamai, fora de casa o soberano desta terra. Coro, que há, se devo falar sem convite? Mensageiro, foram-se os dois jovens a caminho por decisão da filha de Agamemno em fuga desta terra, com o venerável ícone no regaço de um navio grego. Coro, é incrível o que dizes. O rei da terra, que desejas ver, saiu do templo e foi. Mensageiro, aonde? Ele tem que saber dos fatos. Coro, ignoramos, mas anda e procura-o, onde o encontres e faças o anúncio. Mensageiro, vede que incrível gênero feminino. Vos também tem desparte nos fatos. Coro, deliras, que temos com a fuga deles. Não irás o mais rápido às portas reais? Mensageiro, não, antes que o intérprete diga isto, se está dentro ou não o rei desta terra. Ué! Solta aí trincos, digo aos de dentro, dizer ao senhor do palácio que a porta estou portador do fardo de más novas. Toas, quem ante o templo da deusa grita, a golpear a porta e perturbar dentro? Mensageiro, elas mentiam que te foste de casa me afastavam, mas estavas em casa. Toas, que lucro esperavam, ou caçavam? Mensageiro, delas falo depois. Ouve o que mais, importa. A jovem que aqui presidia os altares, Ifigênia, se foi deste solo com os forasteiros, com o venerável ícone da deusa. Purificação era do alo. Toas, que dizes? Que sopro teve da sorte? Mensageiro, para salvar Orestes. Isso admirarás. Toas, quem? O que a Tindarida gerou? Mensageiro, o que a deusa sagrou a este altar? Toas, o milagre. Que nome mais te dar? Mensageiro, não penses nisso, mas ouve-me, examine e escuta claro, e planeje a operação de caça aos forasteiros. Toas, diz. Tens razão, não curta a viagem fazem até escaparem de meu navio. Mensageiro, quando fomos às falécias marinhas, onde Orestes aportava navio oculto, a nós, que tem vias com as algemas dos forasteiros, a filha de Agamemnon acenou-nos sairmos, como sacrificando, secreta chama e purificação procurada. Ela ia atrás dos forasteiros com algemas nas mãos. Ainda que isso fosse suspeito, agradava, porém, a teus servos, Senhor. Por tempo que nos parecesse fazer algo, alaridiou, e cantava bárbaras melodias, fazendo magia, como lavando sangue. Quando estávamos sentados a tempo, ocorreu-nos que soltos os forasteiros, não a matassem, e se fossem em fuga. Por pavor de ver o indevido, calamos, mas por fim todos dizíamos, que fôssemos aonde estavam, ainda que sem licença. Ali mesmo vemos casco de nave grega, provido de asas com as pais de remos, e cinquenta marinheiros nas cavilhas, com os remos, e livres das algemas os jovens de pé sobre a popa da nave. Tinham a proa com varas, penduravam âncora no gancho, e traziam as pressas escadas de cordas nas mãos, e dando-as ao mar, lançavam da popa forasteira. Nós, sem contemplação, quando vimos, do aloso artifício, retínhamos a forasteira, e os cabos da popa, e com o dirigente timão, detínhamos a nave de bela popa. As falas foram, porque transportais furtivos desta terra o ícone e a serva. Quem és tu, que a exportas da terra? Disse, Orestes, seu irmão, para saberes, filho de Agamemnon, levo comigo, minha irmã, que perdi fora de casa mas, nada menos, tínhamos a forasteira, e forçávamos que ela seguisse até ti. Daí, terríveis golpes foram no queixo, pois eles não tinham ferro nas mãos, nem nós, os punhos davam pancadas, e os pés de ambos os rapazes juntos, golpeavam costelas e ainda o fígado, de modo a fazer doer e tolher braços. Nós, assim lacrados por terríveis lacres, fugimos a escarpa, uns com sangrentas lesões na cabeça, e outros, nos olhos. Postos nas escarpas, com mais cautela, combatíamos e arremessávamos pedras. Mas impediam-nos arqueiros, na popa, com setas, de modo a repelir-nos mais. Entretanto, a terrível onda trouxe a nave para a terra, a moça temia molhar o pé, Orestes tomou-a no umbro esquerdo, entrou no mar e subiu pelas escadas, e pôs no navio de bons bancos a irmã e o ícone celestial da filha de Zeus. No meio da nave, uma voz anunciou, Oh navegadora tropa da terra grega, pegai o reino e fazei alvejadas vagas, pois temos tudo porque navegamos por mar inóspito entre simplegades. Eles, a rugirem um suave gemido, golpeavam o mar. A nave, enquanto, no porto, procedia, mas, transposta, o encontro da forte onda, resistia, pois terrível súbito vento sobrevindo, impele velas para a popa, e persistiam na luta com a onda, e refluxo trouxe o navio de volta à terra. Orou de pé, Agamemunônida, o filho de Leto, salva da terra bárbara para Grécia, leva-me tua serva, e perdoa o furto. Também tu amas o irmão, ó deusa, crê que também eu amo os irmãos. A prece da moça, os marinheiros entoaram pian, sem mantos, ombros, adequados ao reino sob comando. Mais e mais o barco ia para pedras, e alguém se precipitou a pé ao mar, e outro pendurava a corrediços laços. Atch eu fui enviado direto para cá, para te reportar, rei, as sortes de lá. Ide, com grilhões e laços à mão. Se o mar estiver sem vento, não terão esperança de salvação os forasteiros. O soberano do mar olha por Ilion, venerável Posidon, contra Pelópidas, e parece que agora a tia e os cidadãos dará por as mãos no Agamemunônida e Neymã. Ela, sem lembrar a morte em Álida, é pega ao trair a deusa. Coro, o miserific gênia, com o irmão morrerás de volta às mãos do rei. Toas, todos vós, nativos desta terra bárbara, ide, ponde as rédeas nos corcéis, correia beira mar, resisti à saída do navio grego, e com a deusa caçaí depressa os ímpios varões. Lançaí-vos ao mar céleres remos, para, por mar e por terra, a cavalo, prendi-los, e arremessar de abrupto, penhasco, ou empalar com estaca. A voz, cientes dos planos, mulheres, quando tivermos tempo, outra vez, puniremos, agora, com a presente, pressa não permaneceremos calmos. Atena, aonde levas essa perseguição, rei, Toas? Ouve as palavras de Atena. Cessa de caçar e mover o exército. Determinado pelo oráculo de Loxes, Orestes veio aqui, fugindo da cólera de Erines, para enviar a irmã a Argus, e levar a sacra estátua à minha terra, refrigério das dores hoje presentes. B. Para ti, esta nossa palavra, pensas matar Orestes, pego na onda marinha, já posidam, graças a mim, faz calmo o dorso do mar, transportar o navio. Sabe, Orestes, a minha mensagem, pois, ausente, ouves a voz da deusa, vai, com o ídolo e com a tua irmã. Quando em Atenas, morada divina, há um lugar, nos confins da Ática, nos montes, perto do Cabo Caristo, sacro, que o meu povo chama Alas. Aí ergue o templo e assenta o ícone, com nome da terra táurida, e das dores que sofreste, circulando pela Grécia, ferroado por Erines. No porvir, Ártemis, os mortais celebrarão a deusa táurida. Faz isto lei, quando o povo festejar em paga de tua degola, imponha-se faca à garganta viril, e jorre sangue, por licitude, e a deusa tenha honras. Tu, Ifigênia, nos veneráveis prados, de Brauron, deves custodiar deusa, onde morta terás tumba, e te farão oferta de véus, bem urdidos tecidos, que mulheres em partos mortíferos, deixaram em casa. Insto que estas, mulheres gregas resgate-as da terra, por justa sentença. Já te preservei, preferindo votos iguais no Areópago, ó Orestes, e assim será instituído, que vence quem tem votos iguais. Vamos, envia desta terra a tua irmã, Agamemnonida. Tuas, não te ires. Tuas, Rainha Atena, as palavras dos deuses, quem ouvir incrédulo não pensa bem. Não terei ira se Orestes foi, e levou o ícone da deusa e a irmã. Por quê? Lutar contra os fortes deuses é belo. Vão a tua terra com a estátua da deusa. Assente-se com boa sorte a imagem. Enviarei ainda a Grécia de bom nome estas mulheres, como insta tua ordem. Cessarei lança erguida aos forasteiros, e remos navais, como queres, deusa. Atena, louvo. Vence o dever a ti e aos deuses. Ide, o ventos, levai o Agamemnonida Atenas. Eu acompanharei o percurso, salvando o ícone Augusto de minha irmã. Coro, ide, vos que sois por boa sorte com bons numes de salva parte. O venerável entre imortais, e entre imortais palas de Atena, faremos assim como ordenas. Acabo de escutar anúncio, muito grato e inesperado. Ó grande Augusta Vitória, residas em minha vida, e não cesses de coroar. Esses 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 de coroar.